É que os carros estão todos lotados, mano. A gente não tem blindado. Eu acho que se você ligar, vai dar na cara. Será que não é muito óbvio que ela vai estar lá, não, Laranjinha? Será que ela não sempre foi se esconder? Então, mas agora que botou um anúncio, será que ela não foi se esconder, não? Foi anúncio o quê? Ilegal? Foi. Ah, então não vê não. Não vê não, não vê não. Ah, então tá assusto. Mas se ela estiver lá, a boa é você mandar alguém pelo lado de lá da cidade. Quer se ver qualquer carro da madeireira. Já tô aqui na madeireira. Ok. Você viu na delegacia se tem algum carro lá ou não? Oi? Você viu na delegacia se tem algum carro? Tô chegando aqui na delegacia. Passei pela madeireira agora. Tem, 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 tem. Tem uma... Eu não sei se aqui é SW4. SW4 e só. Só isso, só. Tu quer sequestrar um PM? Entrar aqui e sequestrar alguém? E aí a gente pede em troca da cabeça dela? Não, não. Eles não vão. Ela vai mandar um monte de gente inteira atrás. O que que você acha, Laranjinha? Tô ocupado. A gente tá em conta, a gente tá em conta. Manda um ponto no grupo aí, geral. Ah, eles não me colocaram no grupo? Eu tenho um policial aqui na barbearia aqui, Jess. Na barbearia aqui. Me manda um ponto no meu privado. Valeu, carinha de paleta. Mas ela tá só. Tá só, ela tá só. Deixa eu contar com ele. Ó, ó. Vai duas barcas lá pra prisão. Duas pra... Eu vou render aqui, Jess. Dá pra render aí. Dá pra render aqui na barbearia aqui. Pode render, pode render. Calma aí, Laranjinha que passa. Vai render ou não vai, Laranjinha? Não, a gente não. Vai ficar muito foda, mano. Vai ficar... Ela vai fugir, velho, depois. Tá. Mas é ela? Ó, acho que tem dois aqui na decílio. É civil, mano. É civil. Ó. É civil, é civil. Vai dois. Vai dois na mecânica e vai dois no presídio. Tô indo pra mecânica. Tô indo pra mecânica. Tô indo pra mecânica. Não vão trocar a cabeça da Juma por uma... Pode, Jess. Por um civil, velho. Oi. Oi. O China mandou mensagem aqui pra mim aqui, ó. Confio em vocês. Logo retorno. Vai rápido, vai rápido. Beleza. Então não vamos... Ó, Laranjinha. Não vamos fazer nada que vai comprometer muito, porque provavelmente o China vai precisar de alguma coisa referente a essa mensagem aí que... Tá, tá, tá. Que passou. Tá todo mundo aqui no carro? Porque eu acho que eu vi alguém caindo. É pra sequestrar ou não? Só tem eu e Tuque. Tá. Oi? É pra sequestrar ou não? Não, eu acho melhor não. Porque pelo que o China mandou ali pro KL... A missão de sequestrar do golpe, tu tá ligado? Só que é só a CL, então. Só a ela. Tá, então faz isso mesmo. Vai lá na prisão. Tá, tô indo na mecânica. Vai lá na mecânica. Tá, você tem que chegar rápido, você tem que ir na prisão. Tem uma barca da polícia que passa o sentido norte, né? Essa W4. Qual que é o carro dela? É, ela anda naquele Audi, né? O Laranjinha. É, sempre ela vai andar naquele Audi. Tá ligado? Aquele carro que nem parece que é de polícia. É aquele que não tem nada bagulho. O A45? Aham. Ela... Eu acho que ela tá aqui na mecânica. Ela tem um cabelo laranja. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. É isso. É isso. Ela tá aqui, mano. Ela tá aqui. Quando eu sair, a gente dá voz. Na mecânica, na mecânica. Todo mundo na mecânica. Pra todo mundo chegar. Pra todo mundo chegar. Não deixa ela sair. Dá um fim de acidente aí. Eu preciso de um pneu aqui no meu carro. Calma aí, eu vou pedir aqui pro mec. Essa X6 preta aqui é quem? X6 preta. Ô mec, passa um pneu aqui no meu carro, por favor. X7 é X7 preta. É, não é, não é, não é. X7 é X7 preta. Ela vai sair, ela vai sair. Ah, ó, presta atenção. Alguém adianta aí, alguém adianta aí. Não, ó, escuta, escuta, rapaziada. Escuta, calma. Essa X7 preta atrás aí, tinha outra, mano. Coca Pix? Não era nosso, mano. Coca Pix? Chegou o Pix aí? Não, doutora. Mas tá tranquila. Não, não, peraí, peraí. 11-4-6-0. Sede da Parma. Polícia vindo pra cá já. Não, se pá era deles também. Essa X7 preta aqui foi pro presídio. Ela tá saindo, tá saindo, tá saindo. Ei, vem, mano. Não tem ninguém dos nossos aqui, Jessica. Ah, tô escondido. Olha lá, saiu. Vai, todo mundo, todo mundo. Eu vou lá, Jika, eu vou lá. Vai, todo mundo, vai, vai, vem. Ô, Juma. Tá me ouvindo? Bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça. Bora, 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 bora. Já é o Gema, já é o Gema, já é o Gema. Alguém tem o Gema aí? Entra lá na Q8. Entrar em quem? Na Q8. Tem mais alguém aqui dentro do carro? Tem mais alguém dentro do carro, Juma? Não, não tem. É só eu. Como é que eu entro? Aqui, nesse aqui, ó. Isso aí é uma BMW. Tá bom. Mete o pé. Já foi, já foi. Caralho, como eu confundi um áudio de uma BMW, velho? Isso aí não é PM. É pra onde? Gueto, 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 Gueto. Gueto é melhor não, né, gente? Meu Deus, eu não vou falar. Gueto é óbvio, manda aí pro Gueto, não. Pode ir pro Gueto. Tô? Robson, tô com a Juma. Tá com a Juma? Tô com a Juma. Eita. Beleza, então. Vou te mandar uma localização, você leva ela lá pra mim? Mando sim. Beleza? Obrigada. Só que eu tô terminando uma conversa aqui com o Chira. Beleza, beleza. Manda ela aqui aí, que depois eu vou. Beleza. O Robson já já vai mandar uma lock pra gente. Vai, Gueto, pode Gueto. Não, se bem que depois se a gente não desmaiar ela, ela vai saber que lá é nosso bagulho e vai botar a investigativa lá perto. É, vamos outro lugar. Pro Porto? Porto, pode Porto, vai Porto. Tá, vai Aeroporto. Cadê o carro que tá com ela? Todo mundo junto, rapaziada. Não deixa o carro despistar, não. Eu tenho a Juma no meu carro. Vai lá pegar, vai lá pegar. Essa é a Juma 3 aqui, ó. Eu tenho a Juma 3, mano. Tá um falando por cima do outro aí. Eu tenho a Juma 3, relaxa. Eu tenho a Juma 3, relaxa. Conseguimos, hein? Eu vou ficar escondidinha no carro. Caralho, conseguimos. Achava que a gente não ia conseguir, não. Achei fácil. Achei que ia ser mais difícil. Como que uma mulher que tá sendo procurada fica parada? Mas ela não sabe, porque o anúncio foi do ilegal, ela não vê. Nossa, velho, meu Deus. Uma polícia, delegada, patrulhar sozinha. Essa mulher é psicopata. Caralho, o Laranjinha amassou na calma. Deixa a 6x7 preta aqui mostrar onde é o lugar. Ô, tropa, alguém tem pager aí? Ih, fodeu. Vem aqui pra trás, vem cá. Me segue aqui, me segue aqui. Se não tiver pager, tem que andar lá com ela. Pode ficar parada. Alguém vai lá comprar o pager. Eu tô indo lá. Eu tô indo lá. Eu tenho pager. Eu tenho pager. Eu tenho pager lá cá. Então vai lá pegar. Então já pega, já. Não sei se quer abrir o olho aí. Se vê ela paradinha. A gente arruma desculpa, viu? Essa x7 preta aqui é quem? É, nossa. Tem uma x7 preta que é o branco. Calma, é que eu tô procurando um bagulho que sobe. Calma aí que eu tô procurando um bagulho. Vem aqui, ó. Acho que é aqui atrás. Que bagulho, véi? Não, essa aqui é muito aberta. Mano, tem que ser coisa rápida, viu? Ó, gente, vai ter que ser o seguinte. Aqui, achei. A gente vai ter que tomar ela e os outros carros. Eu vou ter que dar um 360 pra ficar te olhando. Loco os caras chegando. É, eu vou ficar com ela. O resto vai ficar com tensão. Pegar o pager. Vai bonitinho. Fica no carro, né? Fala, Jazz, o que tu quer? Tá de gracinha agora? Não, Juma. Ah, não? O que é isso aqui, então? Ó, eu acho que tem um carro aí no aeroporto. Onde puxa o L aqui, no aeroporto? O cara é o nós no aeroporto aqui. No aeroporto. Onde puxa o L aqui, tá ligado? No galpão se puxa o L. Que que é? Que que é? Tem polícia aqui já. Tem polícia aqui já. Mete o pé, mete o pé. Entra aqui, Juma, nesse carro aqui. Coloca ela aqui no carro. Entra aqui, mulher. Coloca ela aqui nesse carro. Tem que me colocar. Bora, entra aí. Caramba, hein, Juma. Sozinha. Oi, meu amigo, já ralou daí, já? Tô ralando. Estão com ela? Tô, tô com ela. Eu vou ficar andando com ela pela cidade? Até mandar em aloque pra gente. Não é bom, não é bom. Espera aí, eu peguei o pé de aqui. Se passar o pé de aqui, 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 se não, não dá. Eu tô com o pé de aqui, tô com o pé de aqui. Me manda, aloque, de onde você está. Na reciclagem, de lá do guia. Tô indo. Agora sim, na reciclagem. Virou moda agora me sequestrar isso? Tá modinha? Ah, tá focado, né, Juma? Tem pessoas... Eu acho que tá moda agora. Pessoas que mandam e eu obedeço. Ah, então você é a bucha. Sou, sou sim. Sou a bucha do meu chefe. Ah, sim. Se é assim que você quer dizer, não tem problema. Sim, sim, pra mim é. Você falou agora que alguém manda e você obedece. Pra mim é a bucha. É, se tem um propósito por trás, mas continua sendo bucha. Só a bucha, só a bucha. Tô indo. Se puder dar fuga, é, não trocar tiro, tá ligado? É bem melhor. Tenta dar fuga. Tá aqui na reciclagem. Você pede, né, velho? Pede pra quê? Sozinha, não há 45. Eu tô no meu blindado. Ah, sem blindado. Não, eu fui a registramento colocar isso no filme. Não fui fazer nada demais. Tem que ser muito rápido. Vocês que não querem fazer aí, ficam procurando. Dá licença, pra eu conseguir tirar. Vai pra um lugar que o BES tiver L, já não vai. Vai lá. Tá o de amado. Tá o de amado. Vem cá, pra parar de amado, por favor. Pronto. Ó, ó, tem a 45... A 45 disparada da polícia. Só que é melhor você negociar, né? Os policiais estão aí, só que ela não é serviçada. Ele é da polícia, mete o pé. É PM. Ele viu. Vocês querem fazer a porra dando negócio e não fazem direito? Caralho, é de PM. Nossa. Aí, moeu, né? Fecha o meu vidro. Pior que é o meu que tá aberto. Aí, não quer... Mano, rala aí da reciclagem que encheu de polícia aí, mano. Vou atrás das polícias. Aí, fechou. Não fica moscando, rapaziada. Fecha. Tá fechado pra mim. Ah, então tá sucio. Tem, tem... Ô, Jess, também tem... Também tem aquele lugar lá, Jess. Você pega a resta, pega a resta do meu carro lá. Eu não vou ficar parada, não. Vou ficar andando. Fica parada, não. Ainda de ele ficar parada. Sucesso. Os PM não vai saber onde nós estamos, né? Tem um LN atrás de tu, ó, Jess. Suave. Você vai ter que ir esconder em algum lugar bom aí. Bunker. Bunker. Um negocinho que tem uma entrada só, mano. Que aí? Bunker, Jess? Bunker do Travel, Jess? Eu não sei se a gente ficar parada é bom não, viu? Pode é que tem L, né? Se a gente ficar andando L, dá dois tiros, no pneu. Nós já temos que sair. A polícia parou aqui e está querendo uma rádio para negociar. Presta atenção na rádio, mano. Vocês estão ouvindo aí? Vocês estão ouvindo aí? Fala comigo. A polícia parou aqui e está querendo uma rádio para negociar. Você já sabe que a gente sequestrou. Tá suave. Pode nem comprar a rádio. Esse pager funciona aí, Gilma? Funcionou só depois da reciclagem. Tá, mas agora você não tem mais, né? Agora eles não conseguem mais. Acredito que não. Mas tem um L aí. Mas o L não está seguindo nós, não. Não? O L foi para a M3. Tá bom. Eu acho melhor, Jess, você me jogar num local aqui e você tentar uma outra com o pager lá e a ogema certinha. Eu acho melhor vocês me saltarem. Mas tem um pobre menos aí, moço. Qual o problema? Que vocês são bucha e estão a pedido de alguém? É, velho. É foda. Complicado. Você também é bucha do seu comando, parando para pensar. Infelizmente não, meu amor, que eu não tenho comando. Eu sou delegada geral. Eu acho que você está equivocada. Ah, então você está importante. Não, ela que manda. Ela é a cabeça. Eu acho que deve ser o motivo que vocês estão me pegando aqui. Vocês não estão me pegando comando aqui. Ah, então isso é importante. Está valendo comando. Eu não sou, mas eu acho que está moda. Estão valendo nada. Espera aí, vai precisar de uma rádio. Vamos ver. Laranjinha. Laranjinha, não precisa negociar nada, não. Só enrolar eles na rádio na negociação, mano. Mano, tem duas barcas com nós aqui, fio. Fala a rádio, pelo amor de Deus. A boa, a boa. Só fala qualquer rádio. Mas é a rádio da gente. Fala, fala. Ô, Laranjinha. Deixa. Oi, oi. Fala uma rádio aí para eu entrar, para negociar com eles. Entra na 555. Tá, calma aí. Ô, Jayce, quer uma dica? Não vai todo mundo entrar lá, não. Hum. Se é algo para negociar para me libertar, de preferência você dê a Gat, tá? Que é o batalhão que comanda. Acho que é mais viável para vocês ganharem alguma coisa, se vocês estiverem interessados. Só x6 de novo, hein. Olha, virou. Nossa. Ô, Jayce, fala para mim o que você quer. Eu quero dinheiro. Quanto? Bastante. Quanto? Uns 20 milhões. Você vai nessa que minha cabeça está valendo isso. E nem é meme. Pior que nem está. Acho que você pegou a pessoa errada. Pode ser que sim, pode ser que não. Você sabe qual é o seu fim, né? Depois disso aqui. Delegada geral, não é possível. Me diz você. Geral da... E aquela porra de jato que passou ali, velho? Aham, aham, aham. Que porra é essa aqui? O que é que essas polícias estão fazendo ali, velho? Vamos lá, pergunta. Estou suave. Tá. Você está enalgéstico aí, Jess? Tenho, já te dou. Já. Manda a lock para os meninos no grupo. Eu não estou no grupo, velho. Tem mais de duas semanas que eu estou pedindo. É essa lock aí mesmo? Posso entrar? Isso. Isso. Vai ter que vir pela parte de trás. A parte da frente está a polícia. Tá, tá. Vou dar a volta. Beleza? Tá. Rapazinhada, vou mandar uma lock para vocês. Eu preciso que vocês venham aqui. Vai tentar. Está eu e o Laranjinha aqui, né? Vai tentar só colocar um pneu aqui. Os caras estão seguindo nós, mas o Laranjinha pediu para ele ficar longe. Que a gente está com a delegada. O Laranjinha falou que não tem ninguém ainda na rádio da negociação. Aham. Está vindo a X6, hein? Nossa. Vocês foram passar por aqui. Eu estou atualizando aqui, tá bom, Jess? Tá bom. Essa mina é importante, hein? Se eu fosse vocês, eu me afastava. Afasta. Vou afastar por... Fica pianinho. Jornal. Agora vai entrar Que se não entrar já sabe Mas eu vou entrar lá Claro que você vai, que você é buja Mandaram você ir, você vai É bom que só tem policiais lá Lá eu tô segura, pode ir Com certeza Sim, claro Ô Jazz, ó O Laranjinha pediu pra você colocar ele na outra rádio Porque os caras querem uma confirmação se ela tá viva ou não Não vai negociar mais nada não Eu tô aqui com ela Com um monte de polícia aqui Fala que eu tô aqui Eles sabem onde ela tá Madonau, Jesus, eu tô só um pozinho Poxa, como é que eu derrubi esse cara, velho Pode tirar ela? Não A gente tá ali na frente, a gente tá ali na frente com o... É pra levar ela lá? Pode, pode tirar, pode tirar Tira ela aí A gente tá ali com o bigode É, bota ela como... Rende ela, sabe? Render Render Pra segurar ela no... Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Parou, parou Opa, Julminha Opa, Julminha, tudo bem? Ah, é o Flavinho? É o Flavinho? Robicinho, né? Aceito o render dela aí Todo dia, hein, Julminha? Não, virou moda agora, sabe que virou moda? Eu tô moda Vai ter que passar uma fita na boca dela também Virou moda isso aqui Vai ter que passar um... Eu sei onde é que eu vou colocar uma fita que tá precisando Aí, boa, boa Aí, Júzia, uma cara foda, velho Você fez isso, não Júzia, eu ia caber nariz aqui, querida, que é isso? Ô, Julminha, abaixa tua bola que tu chegou aqui Abaixa tua bola Abaixa tua bola Abaixa tua bola Virou moda, cara Virou moda, cara Abaixa tua bola Eu acho que virou moda, sim Tu não tá em casa, não Tu não tá em casa, não, porra E aí, Gilma, gente boa E quem é você? Esse outro aqui que tá aqui do lado O policial não conhece, não, o bigode Rapaz, ele não tava... Rapaz O policial, o bigode Tirar a minha fita, foi? Tirar a minha fita da tua boca, rapaz? Os picos, os picos Arrachou ele Meu não, rapaz Os picos não foi nada Passa outra aqui Passa outra aqui Passa outra aí, vai Pelo amor de Deus Traz pra frente aqui os... Passa aí, passa aí Vamos parar de seguir nossos carros Depois eu tô vendo Me ajuda Pode soltar, pode soltar Levo dois... Levo dois... Levo dois... Levo dois... Levo soltar não vem, não Polícia, manda uma foto pra ele Vamos lá, vamos... Já negociamos pela cabeça Do de rosinha Mas tem que negociar... Então solta ele aí, mano Pede o... Manda só tu aqui, negociar... Ué, tem que terminar o... A negociação, né, pai? Oi, Aurora, como é que cê tá? Ahn... Ei... Que pô... Contou cê aqui, ô Gilma Você traiu o Lobby, seu Gilma Vai querer falar alguma coisa pra ele aí, ô Robby, sem atenção na situação da... Mano, a parada vai ser o seguinte, ouvir A gente vai dar pra você aí 48 horas, tá ligado? Pra você trazer aí o 01 dos cara Tirar o procurado meu e do Biruta 01 dos cara? Sim, pô, lógico O Alemão, pô, não é que o Alemão tá lá aí, filho da puta É, puta, tá se fazendo de pouco, vai levar linguiça, caralho Peraí, peraí, deixa eu falar Vocês são tudo uma safadeza só Porque aquele chinês da cara de rapariga Não, tira que não Ele ligou agora, dizendo Eu vou matar o Robby, porque o Robby é safado Não, mentira, é mentira, você vai clicar nele? Deixa o Gilma aí, deixa o Gilma aí Não, 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 não Bamba, pô, é a polícia Ai, a gente nem ficou velha, velho Deixa o Gilma aí, deixa o Gilma aí Não, 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 polícia não Que batemos é essa, mano? Eu só vi pra assistir, não, 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 brincadeira, brincadeira, não tô com ninguém, não Ai, querido, fala de mal Tem não, tem não, tem não Pode deixar ele pra cá, pode deixar ele pra cá, pode deixar ele pra cá Irmão, você conhece, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, deixa eu ficar quieto aqui, eu tô de boa Ah, tá de boa, né? Vocês são tudo uma safadeza só, mano E respeita ninguém Foi aquele bem que eu te falei, tu vai ter que ajudar a gente a tirar ele desse local que foi colocado aí, entendeu? E tirar o procurado nosso aí, entendeu? E tirar o procurado dos dois, do Garutinho e do Robson Vocês têm medo, pô? Não, eu quero saber onde tá Você vai começar uma guerra e você não vai aguentar, mano Você sabe que a gente tá por trás de muita coisa aí Nós vai trazer o LED de volta Tem policial aí ser o que é fechado com nós, mano É só a gente dar a voz aí que você tomou tiro na cara a qualquer momento É melhor você não comprar essa guerra não, porra Esse papel que eu faço é pra isso, mano Infelizmente, corre esse risco Então você... Eu não tenho medo disso não, ô Robson Então você faz o que a gente tá pedindo Caso contrário, você vai ser o próximo, pô Só isso Entendeu? Ninguém tá falando pra você ser submisso não A gente tem aqui duas pessoas que pra você é importante, correto? Vamos negociar E é isso Tô negociando, da melhor forma Só que, cara, eu não tenho como passar por cima da parada toda, mano Bom, vou te passar uma ideia Essa mocinha de cabelo branco que é atrás de você Alguns meses atrás, ela encomendou um serviço pra mim, tá ligado? Se não for avisado, se não for ajudado o motivo e me informar onde tá o meu zero Eu vou vazar tudo que essa polícia de errado já fez de errado, entendeu? Cara, eu desacredito em tudo que vocês estão falando Tudo desacredito? Então pergunta pra ela, então Se ela tem coragem, eu falo aqui na roda na frente de todo mundo Se ela tem coragem, eu falo aqui é mentira Eu falo Eu pedi mesmo em me autoacusar E não faz voz doce, não Você se autoacusou? Sim Foi não sentado, não, nem Eu me entreguei pra Gilma A milícia tá trabalhando A milícia tá trabalhando E ela continua trabalhando com vocês Eita milícia, tá brava A milícia tá trabalhando, fica tranquilo Teve o julgamento dela? Porque eu não lembro de nenhum julgamento Enfim, ó O negócio aqui não é com ela É com a gente Vamos resolver aqui Tá, o que vocês querem? A bolteja Só que é o básico Só que é o 01 01 e tirar o procurado Já era, pô Tá, só que isso aí não é comigo não É que vocês estão falando com a pessoa aí, ó Que prendeu ele Eu? É com a Joma, cara Eu? Ah, então tá mais fácil, cara Eu tô mais fácil, cara Eu tô mais fácil, cara Eu tô mais fácil, cara Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Mas na polícia é mola Puxa, tá lá Eu lá e te ela me enroço Filho da puta Libera eu, libera eu Libera eu Não, aquele baleiro Você vai junto É, viado Libera eu Eu tô malta é fodendo Nesse comando De habilitar, tá? Não quero Fucar eu, Paula Você vai junto, filho da puta Ele gosta de apanhar Ele gosta de apanhar Eu não tô entendendo mais Eu acho que vai ser mentido, velho Não é possível Não vai ser mentira Eu vou dar uma palma Eu tô com a cabeça Eu tô com a cabeça Eu tô com a cabeça Calma, hein Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Ô, GTM Tá com o perigo, velho Nossa, não é perigo, não, cara Ô, GTM Filho da puta Tá com o perigo Tá pegando o perigo Tá pegando o perigo Tá pensando que você pense Com o amor do GTM O cara veio aqui até aqui O outro lado aqui Esse noeldo aqui, porra Tá comendo merda, velho Tá comendo merda, velho Caralho Ele tá no gerenciamento de crise Aí o cara fazendo de herói, porra Ele foi ele que quis pagar de herói Ele que veio pra cá, mano Pelo amor de Deus Ele quis pagar de herói Abre o teu olho aí Que essa porra tá fechada Você vai subir agora em cima de um Aí, Robos, cadê a dourada? Já dá nessa desgraçada aqui Com esse capeta sumir já, velho Vocês querem negociar da melhor forma Só que, mano Aqui não é zaralho, mano Vocês querem fazer a parada? Solta o GTM Não é zaralho mesmo, tá? O GTM entra no meio de 50 Armas, pega ele no braço e vai embora? Corre Coisa de merda do caralho Porra, amor de Deus Cala a boca, porra Cala a boca Vai de cono Cono, cono, cono Cono, cono E é o meu Segura, segura, segura Deixa eu abrir de cono Vai pé Castro Bom, você tá me falando então Que quem prendeu ele não foi você Obviamente nós trabalhamos em conjunto Só que, cara O processo foi aberto pela civil, cara Infelizmente foi pela civil E vai ser fechado por você Não li não, Paula Cala a boca aí, João Não, não, eu me engasquei Governador Tá cheio de gracinha, né, João? Cala a boca aí, João Eita Eita Cala a boca, Juma Cala a boca, Juma Cala a boca, Juma Vai ser liberado Ô, Vinga, ô, Vinga Quem espalhasse aqui esse comando aqui Sei lá, o que que é aqui do lado? Ué, não foi o que eu falei não, é idiota Presta atenção Vai ser liberado Eu que falei, pô Vai ser liberado a Juma hoje Se tirar os dois procurados do Birutinha E do Robson E do Lopes, sim Ah, mas foi ela que prendeu Então ela vai fechar De algum jeito Cara, mas o bigode vai ter que vir também, mano Não, o bigode já negociou Não dá pra liberar um e não liberar o outro A situação do bigode é o seguinte Ele vai ser liberado, sim Só que aquele bigode que eu falei Você vai ter que me passar a informação De onde ele foi preso O meu 01 Cara, a prisão de segurança é máxima, cara E tu vai me falar onde fica Tu vai me falar onde ele tá Com quantos oficiais que tem E se necessário Você vai até me ajudar a ir pra lá Sim Ficou mudo? Vamos pro parte É... Tá, libera a Juma aí Vou tirar o procurado Assim que... Você vai... Tá Tá bom Confia nele não, irmão Ele quer... Por que você quer ter a Juma? Por que você quer ter a Juma? Você quer voltar com ela? Não, nós vamos liberar Quando tiver negociado Você abre, cara Sou profissional, cara Tá, então Liberou a Juma O procurado do Birutinha E do Robson Não vai estar mais Vai desaparecer Vai ter anúncio? Vai ter que ter, né? Vai ter que convocar o... Tem alguém assistindo o jornal, né? Tem alguém assistindo aí, ó Tá vazando aí, irmão Beleza que é o GTM Número 1 É o GTM Esse vai ter mais porra, hein, cabeção Esse GTM tá... Tá juntando pontos Pra ver se pega o Birutinha Você pega o Birutinha O filho da puta! Bora, bora, bora Tá, vamos lá Resolvendo então Liberou a Juma Tem que ser nerdão Vai acabar o inquérito dos dois Liberou ele Sei lá Independente daqui 24 horas Você tem que me passar Da onde tá ele O meu zero Ou vai ter que passar Alguma informação sobre isso, entendeu? Só que assim Vocês vão ter que liberar o bigode, pô Não vou deixar o bigode com vocês Vai ser liberado Mas você vai ter que cumprir com a sua palavra Não, vou cumprir, pô Senão você pode me buscar Eu mesmo me pego Minha palavra não faz curva, não É isso, meu comando! O que eu mais vi foi fazer curva, hein? Eu acho difícil, mano Já fez tanta curva Que tava parecendo a pista de Mônaco já Fala a boca, pô Tu era meu pião Ai, caralho Fala a boca, pô Vai ser um novo comando aí Hã? Tá mesmo, vici? Bom, vamos adiantar Vamos adiantar então, já Cadê a Juma? Fala a boca aí, Juma Tá aqui atrás Juma, tá atentinho aí, mano O GTM fica Bora lá, bora lá Ah, é, tem o GTM pra negociar também, viu? É, tem o GTM Não, não, não Mas aí vocês podem liberar o GTM, pô Ué O que é o GTM? O que? GTM super-homem? Super-homem Vai na novada sincera, pai Tá, então vou fazer aqui Beleza, beleza Eu mesmo limpo E a gente libera o GTM também A boca, Gilmarada Esse é o cabelinho rosa fica Esse capital cidadão Ela quer que o cabelinho rosa fica Que negocia não, porra Ela quer o cabelinho rosa fica aí O... É refém, porra É refém O cabelinho rosa fica Não, o cabelinho rosa vai O GTM fica Fala a boca aí, Juma Vem todo mundo Vem todo mundo E a negociação foi essa, mano Que passei os 4 milhões, hein Certo? Vou te dar a informação Certo Da onde ele tá E vou limpar a ficha dos dois Pronto, tá feito, mano A negociação é isso Tá bom, acabou Comprar vocês vão pra mim A boca japonesia Não tá nem aqui 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 Pegar o dia Os caras estão pegando pesado Com vigo, viu? Não tá não Pessoal Hoje uma história é essa Que você traiu o Vigan a família agora chama Lorena aí rapaziada aí é para usar a empurra é uma Lorena aí calma aí calma aí vem cá vem cá vem cá vem cá com bigode libera ele aqui desse lado aqui já então e o GTM fica boa bora só libera o chefe vai pegar o bico da minha barriga pode vir já pode vir com o cabelo rosé aí aí bigode antes de ele beijar a bazooka o bota na boquinha dele 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 bota na boquinha o biquinho dá um beijo aqui ó deixa o cara me soltar primeiro é para soltar é para soltar dá um beijinho aqui um beijinho 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 bora comando me ajuda deu um beijinho o GTM fica o GTM fica vai ter que negociar ainda tá não o GTM tá fez ele é de brinde ele é de brinde você sabe mas e pô é independente cara mais um milhão pelo herói gente pô eu vou levar a senhora qual que eu quero meu Deus do céu vem aqui vem aqui bigode meu Deus aí eu careca bisonho aí eu peguei aqui ó pronto aqui ó olha 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 aí porra pegaram minhas armas aí comando pegaram minhas armas comando pegaram minhas armas comando pegaram minhas armas aí comando toda minha arma aí pegou a fita da boca do bigode pegaram pegou a arma pegou a arma colocamos nosso bala não tem como retirar infelizmente sabia que ih ficou pegado bigode da última vez o salário da última vez o salário isso pra mim é foi desse jeito não tô nosso bala também tem é fica de megalha pra você sabe o que que aconteceu quando nós pegava refém pra trocar pros nossos presidiários falava assim ia tudo assim a gente não pode devolver o armamento impossível deixa 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 a moça que negociou a juma aí negociar com ele então agora aí falar com ele já foi feita a negociação vai ser retirado o nome e vocês liberam ela então ela vai negociar agora ela vai negociar a negociação da juma aí quem vai assumir o robson ele que trouxe ela vai levar a juma ela não consegue nem falar mais cara não sei nem onde ela tá fala a boca aí juma mano eu tô a 15 viado não enxergo nada direito não pode falar aí robson e o gtm fica eu vou botar esse capacete aí de gtm em cima do caixão na parada ela me deu pode pôr a chuva né foi negociada só disse que ela foi não tá saindo lá e aí robson e rapaz ele tá cantando ele e aí que acontece eu diga eu sei que você tá pouco domina com a cabeça quente dolorida todas as noites eu queria saber o que você tem a oferecer em troca da sua amada porque senão eu já você já pediu eu você não quer que seja limpo seu nome ou do birotinha mas é pouco problema que você não é isso você não pode fazer uma luta só assim você não sabe mandou o O chinês vai limpar a ficha aqui não só minha como da cidade inteira aí lembrando também né você viu meu rosto aqui né bonitinha não vai acontecer nada comigo aqui também não já sabe né exatamente entendeu vai limpar a ficha da cidade inteira aí a partir de agora a gente vai começar uma nova vida aí de novo rapaziada todos os trabalhadores você ouviu o seu capitão aí ouvega não escutou com a boca mas eu falo para ele eu tô achando que você quer vir a comando da militar também você pode fazer isso facilmente e aí e aí e agora maravilha aí velho bagulho é o seguinte ele é limpar a ficha de geral para você ir embora te lindo se não tu vai virar pólvora na parada vai calar a boca e outra só isso e o gtm vai morrer também o gtm ele vai ficar com a gente viu a gente não já negociou a questão da ajuda a gente vai bagunçar esse gtm com você não foi isso o gtm quem vai negociar a moça da argentina o gtm vai vir na camisa de saudade não já até me volta não já pode sair daqui direto para o presídio colocar uma bandeira preta lá que vocês vai tá de luto gtm vai ficar vai ficar pode ir lá avisar os familiares que pode já mandar fabricar estampa de camisa já manda flores já manda é dormir sem sono de tempo não vamos resolver isso aqui é assim meu deus agora o pessoal mandando uma dessa aí é fazer agora o abrir um céu sério meu deus que vergonha nem eu que quero ele pegar fazer essas metro irmão certeza que foi o gtm viado hoje até não vai ter aquele abaixadinha na direita da eu tô quietinho porque pelo amor de deus eu quero morrer eu não vou não vou não vou eu vou dar não abaixo 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 não tá mas porra não mas aqui é todo mundo Ixi, olha o que fica protegendo a namorada. Por isso que é bagunça, todo mundo manda. Por isso que você tá sequestrado aí, ó. Ei, rapaziada, já falei pro polícia que é uma em um outro, porra. Cada um deixa eu corre. Por isso que é um tá em um outro, bora resolver aqui a parada. Eu tô pra resolver, meu irmão. Irmão, eu tô aqui pra resolver. Relaxa, mano, relaxa. Tá resolvido ou não? Se liga, tá resolvido. A gente vai levar o GTM, vai liberar a Juma... Não, não vai levar o GTM não, cara. Vai levar o GTM sim. Pagou de herói, cara. O cara se pagou de herói. Pelo amor de Deus, mano. Dependente, cara. Vai levar, vai levar. Ou sai os dois, ou não sai, mano. Vai maior ver todo mundo nessa merda aqui. Você vai pagar o quê pela vida do GTM? Vai mesmo. Bota a bazucada pra frente aí, mano. Já tá comigo, sai da frente, então. Faz o seguinte, atira essa porra aqui, então, vai. Tu não é bom? Atira. Pra ver o que é que tá. O Doom videogame. O um chuteu aí, o China. Pelo amor de Deus, tá com medo aí, velho? Ela tambora eu cair tudo. 一个 fairs. a gente vai soltar a Juma só que é o seguinte Viga com todo o respeito do mundo e agora sem brincadeira sem fazer nada esse GTM ele pagou de Eloy mal a gente não quer revelar ele de jeito nenhum o que que você tem de oferecer pelo GTM pra nós simples assim é pela vida dele se você falar que não tem nada a gente vai levar ele só tá junto eu vou fazer o seguinte negocia com alguém pode ir que tava negociando é contigo é com outra pessoa não não eu só puxei a eu vou fazer o seguinte eu vou botar vocês lá dentro pra vocês recuperarem eu vou fazer isso eu vou dar um jeito eu sou coronel eu dou meu jeito eu tô dando a minha palavra pra fazer isso eu tô dando a tempo simples só que vai sair os dois aqui não só sai um só saiu sai os dois não tá tranquilo pra mim já vai já vai já vai tirar o procurado meu do biruta se for pra gente tentar resgatar o cara eu fecho aí é com vocês aí eu sei que tá aqui tá frente eu acho que é uma boa proposta mas você tem que pegar alguma gente como garantia passa só funcionar pra gente você é louco a garantia é o gtm o gtm fica tranquilo só vai ser tem que ser negociado bem aí mas aí nós não quer troia não nós quer ir embora para nossas casas viu tranquilamente é nada de foguinho senti-lo senti-lo eu vou chamar o alemão aqui pra dar taxada na polícia e todo mundo também lembrando que faz parte da negociação eu ficar limpa aí também né juma não você não todo mundo todo mundo da cidade foi combinado todo mundo todo mundo uma coisa limpa mas vocês podem ser uma hora agora vou a boca fica ouvir o rapaz ali não tá ela libera uma conversinha depois de que eu vou falar que eu vou falar que o gtm pode entregar ela em favor eu vou te contar o segredo mas ele vai pegar o gtm tá bom a gilma vai vai a boca só não é você não não é isso não 24 horas fechou a gilma pega mais graças de uma não tava com saudade agora beleza você mesmo fala o pico tem que fazer É, 5 a 28. É Tio Pé! Agora, hoje tem um que tá triste que ele não vai com vocês, tá? Hoje tem um que tá triste que ele não vai com vocês. Queria muito com vocês, gente. Apaga, hein? Valeu, Robson. Que isso? Caralho! 20 milhões de pacotes! Nossa, que gatinho. Entra no caô aí, Luiz. Porra! Entra no caô aí, Luiz. Bora, bora. P1? Não é nada, né? Bora. E aí, Robson, vai ficar ruim. Viagem, vai ficar muito ruim. Bora aqui por cima, rapaziada. Tem analgésica aí, Jess? Tem analgésica. Rapaziada, se reúne todo mundo, Gueto. O que que vai pegar? Vou contar um bagulho aqui pra vocês, um bagulho muito sério. Na verdade, dois bagulhos muito sérios. Faz o Pix, Jess. Uma semana sem fármica, eu escutei. Dá uma previa aí, Jess. O que que vai acontecer? Não. Eu sou curioso. Vou me aposentar, rapaziada. Nós vamos trocar ativo com a polícia? Não. Quer dizer, talvez precise. Eu vou inventar ele, mas é blindado aquele... Vamos ter que sequestrar a polícia de novo. Não, não, não. Ah, então tá suave. Vai ser ilegal contra a polícia? Não. Suspeito. Os carros da Turquia estão todos capotando lá atrás. Cadê vocês? Tem alguém aqui ainda? Tem alguém no Progueto. Os turques, eles eram aqueles caras de urso, né? Oi? Não ficou pra trás, não, né? Acho que não. Não, tinha gente. Tinha um moleque que aproveitou aquele negócio pra poder ficar roubando o carro. Roubaram dois carros da Turquia que eu vi. Os moleques só chegam do nada e pegam o carro da Turquia e metem o pé. Meu Deus. E esses manos aí, velho? Amarelo é qual foi? Tchau, tchau.